Cuidar. Já parou pra pensar quanto o significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia, impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento, com você. O governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.